Inveja sofre vendo meu progresso Na mente eu deixo a interrogação Sou proteção, é tudo que eu peço Fazer fortuna é minha intenção 2023 eu já fiquei boizão 2024 a Forbes me anuncia Mas sem falar do patrimônio do patrão Os menino tá com pacote dentro da mala Contando forte dentro da sala Pico se morde porque os cara Tá todo dia com as puta louca de bala Na rio voada tem doce Se preferir em mimir Só liga que não pode te trazer Tudo aquilo que vai te satisfazer Essa piranha oriçada tem doce Acho que vou me envolver Acho que agora tenho nada a perder Se ela me pedir homenagem vai ter Pega essa grana pra fazer chover Olha a favela no poder Tirando onda, goste e a sombra É os maloca de SP Peguei essa grana pra fazer chover Olha a favela no poder Tirando onda, goste e a sombra É os maloca de SP Inveja sofre vendo meu progresso Na mente eu deixo a interrogação Sou proteção, é tudo que eu peço Fazer fortuna é minha intenção 2023 eu já fiquei boizão 2024 pobres me anunciam Mas sem falar do patrimônio do patrão Porque nem todos os meninos Tá com o pacote dentro da mala Contando forte dentro da sala Pico se morde porque os cara Tá todo dia com as puta louca de bala Na rio voada tem doce Se preferir me me dê Só liga que nós pode te trazer Tudo aquilo que vai te satisfazer Essa piranha oriçada tem doce Acho que vou me envolver Acho que agora tenho nada a perder Se ela te pedir homenagem vai ter Peguei essa grana pra fazer chover Olha a favela no poder Tirando onda, goste e a sombra É os maloca de SP Peguei essa grana pra fazer chover Olha a favela no poder Tirando onda, goste e a sombra É os maloca de SP Danilo, Moqueta, Impact, Luiz e Lede Rio, gravações, DT e CDs Tamo junto, é nóis Não importa o que eu tô fazendo Vai ter sempre alguém falando Acho melhor cê ir na luta Do que cê fica me assistindo e me gorando Quem é o cara do momento Tá todo mundo comentando Ela se perde tudo dentro Mas conheço bem todas as ruas que tô passando Os brincos tão se perguntando Quem é esse favelado na poste do ano Que sempre passa aqui roncando É cinco no pente e aqui tá na frente mamando Já sabe bem qual é o plano Conforme nós gasta só vem mais dinheiro entrando Ela se amarra no malandro E quer se exibir quando me vê se aproximando Que é doce, que é doce, pede MD Indecisa cê que tem sensação de poder Cê quer me ter, só quer ver Trouxe amiguinha nova, é doze horas de prazer Aqui tem pra você escolher Nas praias de RJ, os maloca de SP E sempre chique como deve ser Ou isso que alguma puta noite ensina, bebê Não importa o que eu tô fazendo Vai ter sempre alguém falando Acho melhor cê ir na luta Do que cê fica me assistindo e me gorando Quem é o cara do momento Tá todo mundo comentando Ela se perde tudo dentro Mas conheço bem todas as razões que tô passando Os bico tão se perguntando Quem é esse favelado na poste do ano Que sempre passa aqui roncando É cinco no pente e aqui tá na frente mamando Já sabe bem qual é o plano Conforme nós gasta só vem mais dinheiro entrando Ela se amarra no malandro E quer se exibir quando me vê se aproximando Que é doce, que é doce, tá de MD Indecisa cê que tem sensação de poder Cê quer me ter, só quer ver Trouxe amiguinha nova, é doze horas de prazer Aqui tem pra você escolher Nas praias de RJ, os maloca de SP E sempre chique como deve ser Ou isso que alguma puta noite ensina a viver Nós te ensina a viver Nós te ensina a viver Sempre chique como deve ser Ou isso que alguma puta noite ensina a viver Eu sou a Palavra Sétima, você tá ligado Pode acreditar com nós dessa escama Tamo tudo junto sempre lado a lado Nós é vida louca, mas nós também ama Que Deus ilumine todo mundo agora Quebra o cadeado e faça o povo ir Quando a palavra manda o mal embora Liberdade já que eu vou pra tudo assim E amar é poder compartilhar os sentimentos É saber fazer feliz quem está do seu lado Dando a volta por cima dos maus momentos Saber perdoar se lembrar do passado É poder compartilhar os sentimentos É saber fazer feliz quem está do seu lado Dando a volta por cima dos maus momentos Saber perdoar se lembrar do passado Fiz essa bela letra em um dia triste Quem é vida louca se identificou Mesmo que quando a vida tá difícil Nós ainda sabemos falar de amor Sei que nada dura pela vida inteira A não ser aquele olhar de esperança Não me apego a nada, não marco bobeira Acredito só no riso das crianças E amar é poder compartilhar os sentimentos É saber fazer feliz quem está do seu lado Dando a volta por cima dos maus momentos Saber perdoar se lembrar do passado É poder compartilhar os sentimentos É saber fazer feliz quem está do seu lado É saber fazer feliz quem está do seu lado Dando a volta por cima dos maus momentos Saber perdoar se lembrar do passado Dando a volta por cima dos maus momentos E o nome dele é Júlio Fontes Você vai falar que é sorte Pra não falar que eu tô forte Abençoado e iluminado demais Você sabe bem como é Quanto mais você tem Você tem quem eu tô querendo mais E aí Brunão Hoje é diferente Acho que eu vou levar o cartão Seguindo o pix Rolando o vento Cá no cordão Só favelado chique Mas sempre com o pé no chão Pra nunca se iludir na miragem desse mudão Eu sou jogador cara A lente é cor das neve O sorrisão destaca O dojo O pai é milionário A picadilha é beca É o tubarão de caça Vou querer os croco Já separa a mamãe Pra combinar com o meu bolobo Beira rio que é fosco Unidade vença um couro Nós gasta e vive a barra Porque a vida é um sopro Esse ano é certo Nós o controle de novo Assim nós tá Nem gosto do vento Sete mais um compre pra fongar Mostra pro boizinho Que é a pavela que tá Que se tu é poca Nós é mais poca Que eles lá Não estudou O preto tem o império Que o diploma não comprou Faz parte do castelo Tá querendo o bololo Tem que tapa na cara Quem me chama de amor Ela gosta que machuca Deixa marcar Você vai falar que é sorte Pra não falar que eu tô forte Abençoado e iluminado demais Ô Zé Cê sabe bem como é Quanto mais cê tem Cê tem seu quem Eu tô querendo mais Você vai falar que é sorte Pra não falar que eu tô forte Abençoado e iluminado demais Ô Zé Cê sabe bem como é Quanto mais cê tem seu quem Eu tô querendo mais Essa noite meu carro sumiu Minha noiva moscou e dormiu Nós abriu o guarda-roupa E pegou as versalti louca Que combina com os bolovos E vale mais que vinte mil Espelho, espelho meu Porque o invejoso se preocupa Com a minha vida mais que eu No fundo ele queria só ser eu Que paga que a favela venceu Nós te conhecemos O que cê tem seu pai Bateu Mó saudade de um amigo meu Que ele esteja do lado de Deus Que guie meus pa se leva embora Tudo aquilo que não é meu Espelho, espelho meu Porque o invejoso se preocupa Com a minha vida mais que eu No fundo ele queria só ser eu Que paga que a favela venceu Nós te conhecemos E o que cê tem seu pai Que te deu No peito do tralha Afunda o bonezinho Faz o risco, nada valha A culpa é do pé da alta Vida louca, dois mil graus Sem batia de marginal Fode, fode, sem dar bala Boa, boa, Patrícia Hoje sei que te impressiona Esse bote da preguiça Eu te boto no carona Hoje é banho de grife Do corpo dela e do meu Bacana, forte, abraça Esse aqui corre mais que o seu Oh, fé Cê vai falar que é sorte Pra não falar que eu tô forte Abençoado, iluminado demais Oh, fé Cê sabe bem como é Quanto mais cê tem Cê quer, eu tô querendo mais Oh, fé Cê vai falar que é sorte Pra não falar que eu tô forte Abençoado, iluminado demais Oh, Zé Cê sabe bem como é Quanto mais cê tem Se eu quer, eu tô querendo mais Todo mundo devia nessa história se ligar Porque tem muito amigo que vai pro baile dançar Esquecer os atritos, deixar a briga pra lá Entender o sentido quando o DJ detonar Solta o rap, DJ Era só mais um Silva que a estrela não brilha Ele era banqueiro, mas era pai de família É só mais um Silva que a estrela não brilha Ele era banqueiro, mas era pai de família Num domingo de sol Ele saiu de manhã pra jogar seu futebol Deu uma rosa pra irmã Deu um beijo nas crianças Prometeu não demorar Falou pra sua esposa que ia vir pra almoçar Era só mais um Silva que a estrela não brilha Ele era banqueiro, mas era pai de família Era trabalhador, pegava outro enlotado Tinha boa vizinhança, era considerado E todo mundo dizia que era um cara maneiro Outros o criticavam porque ele era banqueiro O funk não é modismo, é uma necessidade É pra calar os gemelhos que existem nessa cidade Todo mundo devia nessa história se ligar Porque tem muito amigo que vai pro bar e dançar Esquecer os atletas, deixar a briga pra lá E entender o sentido quando o DJ detonar Era só mais um Silva que a estrela não brilha Ele era banqueiro, mas era pai de família É só mais um Silva que a estrela não brilha Ele era banqueiro, mas era pai de família E anoitecia, ele se preparava É pra curtir o seu bar e que suas reias rolavam Foi com a melhor camisa, tem nisso que comprou suado E bem antes da hora ele já estava arrumado Se reuniu com a galera, pegou o bonde lotado Os seus olhos brilhavam, ele estava animado Sua alegria era tão, talvez que tinha chegado Fui o primeiro a vencer e por alguns foi saudável Mas naquela triste esquina, o sujeito apareceu Com a cara barrada, sua alma estava o meu Carregava um ferro em uma de suas mãos Apertou o gatilho sem dar qualquer explicação E o pobre do nosso amigo, que foi pro bar e curti Hoje com sua família, ele não irá burlar Porque era só mais um Silva que a estrela não brilha Ele era banqueiro, mas era pai de família É só mais um Silva que a estrela não brilha Ele era banqueiro, mas era pai de família Então eu olhava em meu destino e hoje é como eu quis Você me fez amar, me ensinou a ser feliz Nas horas mais difíceis, me ajudou a superar Meu anjo protetor, obrigado por estar Ao meu lado, quanto mais me sentir fraco Te dou o teu valor, isso é compensado A Deus agradeço, hoje como eu queria Tendo você pra me abraçar e o meu amor te frio Minha estrutura e meu guia é você e só você A cada dia mais e mais não posso te perder Muitos problemas superados, outros virão pela frente Gostei nem minha recompensa, mas às vezes nem sempre Será tão fácil, mas prometo estarei sempre aqui Enfrentar esse aqui, você faria o mesmo por mim Vou lutar, vou lutar, jamais vou desistir Te dançar, eu te dou o mundo pra te ver feliz Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Histelonha me deu destino e hoje é como eu quis Você me fez amar, me ensinou a ser feliz Nas horas mais difíceis Me ajudou a superar Meu anjo protetor Obrigado por estar ao meu lado Quando mais me sentir fraco Te dou o teu valor Isso é compensado A Deus agradeço Hoje como eu queria Vindo você pra me abraçar E uma noite fria Eu vou cá tocar Eu vou cá tocar Vem minha gostosa Que eu já vou te barulhar Jogo o tambor pro alto Que eu quero bater Que eu quero focar na fuchuca Com você eu vou cair na noite E vou mais adiante Subir o morro Pra curtir o baile funk Lá na mulherada Meu mano bota em cabeça Fico a vontade pros amigos A noite inteira na atividade E no sapatinho Do minha picada E sempre dou com botinho Eu sou da antiga Não tô de bobeira Sou nego shiba Tipo o amigo mateira Eu vou cá tocar Eu vou cá tocar Eu vou cá tocar Vem minha gostosa Que eu já vou te barulhar Jogue o tambor pro alto E eu quero bater Que eu quero focar na fuchuca Com você Eu vou cá tocar Eu vou cá tocar Vem minha gostosa Que eu já vou te barulhar Jogue o tambor pro alto Eu quero bater Que eu quero focar na fuchuca Com você eu vou te dar um papo reto Porque eu não tô de bob Se trepidar comigo vai levar o sacante Pode ser proposuda ou ter popozinho No meu cafofo é tratada com carinho Remexe esse tambor que eu vou te barulhar No fuca-fuca eu vou até o sol raiar Não sou muquirana, nem sou mercenário Humildemente sou macio e solitário Eu vou cá tocar, eu vou cá tocar Vem minha gostosa que eu já vou te barulhar Jogue o tambor pro alto, eu quero bater Eu quero focar na futebol com você Eu vou cá tocar, eu vou cá tocar Vem minha gostosa que eu já vou te barulhar Jogue o tambor pro alto, eu quero bater Eu quero focar na futebol com você Jogue o tambor pro alto, eu quero bater Uma história real que infelizmente Não teve bom final Desde a periferia até o asfalto Essa história é contada por todo favelado Dois corações unidos no sentimento Novinha e guerreiro em um só fundamento Mesmo no sofrimento e na vida louca Por ela ele queria até sair da boca Infelizmente foram 20 imagens de intrigas Recalque de vejosos destruíram suas vidas Felicidade ali incomodou um milhão Deixou pra mente do guerreiro usando a conspiração Assim dizia o periferia o perigoso elemento Meu mano escuta só o que ela tá dizendo Que não te ama mais e até rolou traição Já era o recalcado Envenenou a mentira em mãos E o guerreiro partiu Atrás da mina, cornet de novo e na mão Cheio de ódio pela tal traição E tá de volta seu lado neuroticão E quando a encontrou, deu logo dois tirão no peito que a derrubou Com muita dor chorando ela perguntou Qual é o motivo desses tiros, meu amor? Triste, ele escondeu, te dei o meu amor Mesmo assim você me traiu Foi nessa hora que a tua casa caiu Desesperado ele ficou quando a ouviu, quando a ouviu No último suspiro falou Eu nunca te traí, que só menti em veneno Sua mãe chorando gritou quando ela morreu Minha filha tava gravida de um filho teu, de um filho teu E é a moral da história eu já vou contar Não é em qualquer um que se deve acreditar Ele acreditou, hoje chora demais Seu grande amor não volta mais Ele percebeu fatalmente atrasado Que sem mentir do mal pode estar do seu lado Fez chorar a mãe, dois irmãos e o pai Porque ela não volta mais Fui chorar a mãe, dois irmãos e o pai Porque ela não volta mais Porque ela não volta mais Porque ela não volta mais Foi na festa da escola, tudo começou Eu olhei pra ela e ela me olhou Pois ainda não entendo porque me deixou Volte pra mim, meu amor Eu não tiro da cabeça aquela gata Quando a gente conversava lá na traça Mas o dia foi passando quando eu me toquei E foi por você que eu me apaixonei Nosso amor foi aumentando a cada momento E eu fiquei pensando logo em casamento Amor, porque você me deixou assim Eu peço por favor, volte pra mim Amor, porque você me deixou assim Eu peço por favor, volte pra mim É que eu moro na estrada da você Eu digo para o mundo que eu amo você É que eu moro na estrada da você Nosso amor é lindo e só quero você Amor, eu quero sempre estar ao seu lado Pra te fazer carinho, ser teu namorado Quando eu estou em casa, só fico pensando Por onde você deve estar andando Todo mundo nessa vida teve uma paixão Mas foi ela que conquistou o meu coração Amor, porque você me deixou assim Eu peço por favor, volte pra mim Amor, porque você me deixou assim Eu peço por favor, volte pra mim É que eu moro na estrada da você Eu digo para o mundo que eu amo você É que eu moro na estrada da você O nosso amor é lindo e só quero você Eu ainda acredito que não terminou Mas foi muito bom enquanto tudo durou As pessoas quando gostam não tem traição Fico menos concentrada naquela paixão O que eu cantei agora foi realidade O que era amor, porque você me deixou assim Eu digo para o mundo que eu amo você É que eu moro na estrada da você O nosso amor é lindo e eu só quero você Deixa eu testar, quero ver seu limite Deixa eu tocar seu corpo, só me assiste Eu nunca paro só porque ela insiste 202, 202 é a nossa suíte Gêmeo pra eu ouvir Aproveita que ninguém tá aqui Dentro de você quero sentir Desce como eu peço pra assistir Desce como eu peço Desce como eu peço pra assistir Comecei pra assistir Comecei pra te ver chegar no fim Só ela que sabe fazer assim Tira sua calcinha e dá pra mim Tira sua calcinha e dá pra mim Eu te coloco Como você gosta Me fala seu corpo Se eu te fudei sem hora Eu troco a bola Sempre me afundando Ela se entrega de volta Arrasei sua calcinha e roda Pra ficar na sua memória Pra ficar na sua memória Sem dessa intenção Só pelo jeito que ela encosta Esse jeito que ela encosta Me faz falar que cê é foda Se eu quiser te fuder de novo Eu sei que você é tola Deixa eu testar, quero ver seu limite Deixa eu tocar seu corpo, só me assiste Eu nunca paro, só porque ela insiste 202 é a nossa suíte Gême pra eu ouvir Você tá aqui, ninguém tá aqui Dentro de você quero sentir Desce como eu peço pra assistir Desce como eu peço Desce como eu peço pra assistir Deixa eu testar, quero ver seu limite Deixa eu tocar seu corpo, só me assiste Eu nunca paro, só porque ela insiste 202 é a nossa suíte Quando eu vi aquela bunda passando na minha frente Eu viajei no movimento Na hora a minha mente passou porra de repete Imagina tudo dentro Tudo dentro da loucura Tu deve ser cura pro meu belo sofrimento Tu nem tem frescura Nem deve ser cura Mas ninguém é pelo mesmo Então viajo de avião Uma princesa, uma opressão Sou papo, papo do malvadão Ela joga beijo, mascarão De quatro, de quatro, putezão Vai com calma meu coração Quando eu viajo no tempo Quando eu vi meu celular Tava com papo no porcento Tentei te ligar, me conectar Licei meu comente, cheiro que eu invento Daqui a pouco eu chego em casa Se a janta tiver fria Tu deixa o pesquento E eu vou passar na tua casa Pra dar um beijo na tia Chama é cê por cento Viajei com ela fumando um balão Me sinto em outra dimensão Coisa linda não machuca meu coração Cara do crime, sou malvadão Papo, papo na direção Vucu, vucu no civicão Deixa ela passar Eu em câmera lenta Até vagabundo se orienta Usa do calçadão Aí todo povo comenta No tempero dela tem pimenta Eu tô doente pra dormir no marimão Tô desmordando essa bunda tem fermento Na hora a minha mente Pessoal, puta que parou Marquei o maluco, uma doenta Tudo dentro da minha cura Tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento Tu nem tem pra escurar Nem deve ser pura Mas ninguém é pelo menos Então viagem de avião Uma princesa, uma opressão Só vá pro vá pro do malvadão Ela joga beijo, faz carão De quatro, de quatro, de trêsão Vai com calma meu coração Ela te pesa um pime O que eu visto não me define Eu vou botar na puça de time Um corte pra no bolo que define Um careta, um caminhão Tipo de ganso do Cesarão Papo, papo do malvadão Deixa eu te beijar Em câmera lenta O governador baixa a passagem Com o meu bolso magrenta Usa calçadão Cê mostra quanto o povo comenta O tempero dela tem pimenta Papo de canibalde, digo hoje O tempero dela tem pimenta Porta, meu Deus do céu Tá lindo, tá maravilhoso O tempero dela tem pimenta Tchau